Ok, obrigado. Bom dia, senhores. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da Segura Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 15 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nilson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Aluna Marcelo Barbato Teixeira, Alexandre Vário Chupito, Efigênio de Freitas Júnior e Gerson Tcherson Peraldorovics e André Severo Chaves, esse na qualidade de Suprente. Pela manhã nós temos dez itens que estão em pauta, são os itens 21 ao 30, mas nós tivemos várias retiradas de pauta. Bom, então o primeiro item da pauta hoje pela manhã, da minha relatoria, é o item 21, é o processo 11-020-721-197-2012-44. O recorrente é uma refacto securitizadora de recebíveis, esse processo foi retirada de pauta por solicitação do patrônio do contribuinte e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O próximo item é o item 22, é o processo de número 11-080-722-895-2016-86. O recorrente é Brasfó, cobrança e análise de crédito limitada. Esse processo também foi retirada de pauta por solicitação do patrônio do contribuinte e da PGE-FM. O próximo item da pauta é o item 23, o processo é 11-080-722-892-2016-42. O recorrente é Brasfó, securitizadora S.A. Também foi retirada de pauta por solicitação do patrônio do contribuinte e da PGE-FM. O próximo item, o 24, é o processo 10-283-721-568-2017-49. Recorrência à Fazenda Nacional e a Digibase Indústria do Brasil S.A. Esse processo foi retirada de pauta por determinação do presidente, tendo em vista não atender os requisitos estabelecidos no artigo 53, parágrafo 2º, anexo 2 do RICAF, combinado com o artigo 2º da portaria ME-296, de 11 de agosto de 2020. Na realidade, o problema desse processo é que o imposto projetado é de R$ 66.5.502,75. Esse processo também teve pedido de retirada de pauta pela Propodaria Geral da Fazenda Nacional. Bom, o próximo item da pauta, nós vamos pular, que seria o 25, nós vamos passar para o item 26. Então, o que é o item 25, nós vamos colocar na sequência da tarde, que é o da Lutrica. Então, o processo de número 26, o relator é o doutor Jefferson Prodovics, é o processo 10-670-001-917-2010-72. O recorrente é comercial em MN combustível limitada. Doutor Jefferson, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Bom, o processo que eu vou relatar agora, o processo 10-670-001-917-2010-72, ele trata da questão do lançamento por lucro arbitrado, que é uma questão que envolve algumas questões que realmente, assim, até eu fiquei com um pouco de dúvida, né, e até estou disposto até eventualmente a modificar meu voto, dependendo da opinião dos senhores. Mas, basicamente, trata-se de um recurso voluntário, né, apresentado enquanto um acordo preferido pela primeira turma da DRJJFA, em 2011, é que se apurou, né, o pagamento, se exige o pagamento de IRPJ e CSLL nos anos-calendários 2006, 2007 e 2008, no valor de 300, na época, 300.726 reais e 13 centavos, com multa qualificada de 150%. Basicamente, o que aconteceu, né, fazendo uma síntese bem rápida do caso, é que houve uma empresa de combustíveis, né, e que houve lá a fiscalização, a fiscalização não concedeu prazo para que eles apresentassem declarações, né, essas declarações, elas foram apresentadas zeradas, né, muitas delas. Houve pedido do contador e da empresa sucessivos para a prorrogação do prazo, né, essas prorrogações, elas foram concedidas, né, entre abril e até setembro, né, acho que 2008, se não me engano, né, e aí chegou o momento em que o órgão fiscal falou, não, já demos prazo demais, né, e aí eles fizeram a atuação, né, e considerando que as declarações de IPJs, etc, estavam zeradas, eles aplicaram a multa qualificada, né, e estabeleceram o intuito de fraude, né, e nesse contexto também houve também uma questão, fizeram o habitamento do micro, né, e na época, como o período de 2006, 2007, eram outros sócios, né, eram duas sócias, que já não estavam mais na quadra societária em 2008, né, houve também a responsabilização solidária dos sócios-administradores, né, do período de 2006, 2007, né, e também do período de 2008, que já era um outro sócio-administrador. Basicamente era essa a situação, né, e aí houve a impugnação por parte da empresa, né, também impugnação das solidárias, né, das responsáveis solidárias, né, onde foi alegado que os artigos em que se baseou o agente fiscal contra a responsabilidade solidária não são conclusivos para permitir que os suplicantes possam responder pelo crédito e botarem elas imputadas. Daí elas invocaram o artigo 1003 do Código Civil, né, já que elas não estavam mais compondo, né, o quadro societário. Também alegaram que em nenhum momento as suplicantes foram intimadas acerca do procedimento fiscal, né, que em 2022, desde 2010, ou seja, 21 dias após a ciência dos autos de infração, a empresa M.M. Cubuchires entregou as IPJs retificadas, né, com os disponíveis aos anos calendários 2006, 2007, nos quais foram apurados a IPJ e a CSL a pagar, né, não cabendo assim o habitamento do lucro, né, eles questionam a questão do lucro arbitrado, né, que por falta de intimação não podem ser responsabilizadas pelas multas aplicadas, né, e requerem que a impugnação fosse julgada ao procedente, né. O acordo recorrido, por outro lado, né, ele considerou que o habitamento do lucro tem fundamento legal, né, com base no artigo 513 do RIA, né, considerando que a autoridade estimou sucessivamente, não contribuindo a prestar informações, e na ausência dessas informações, ele procedeu ao arbitramento de forma correta, né. Também considerou que foi adequado a inclusão das expostas no rol passivo, né, com base nos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, né, afastando a aplicação do Código Civil, né, considerando também correta a imposição da multa qualificada, né, já que o recolhimento das contribuições sociais e que piscofins, e que possuem com base em cálculo o faturamento demonstrava a existência de movimentação financeira, né, demonstrando, portanto, a aplicação, a prática das infrações previstas no artigo 71, 72 e 73 da lei 4502 e 64, né, e decidiu que o procedimento seria adotado em relação ao lançamento de reflexo, né. Não conformado, né, no recurso voluntário, os recorrentes, né, repisaram basicamente os mesmos argumentos, né, proceder-se ao argumento da suposta omissão pelas autoridades fiscais, né, e aí levantaram a hipótese de que o escritório de contabilidade estava sofrendo cinco fiscalizações concomitantes, concomitantes, o que teria dificultado a entrega das obrigações acessórias, né, demonstrando, assim, que a empresa não agiu de má fé, né, mas procurou atender, na medida do possível, as demandas da administração tributária, né, inclusive tendo apresentado a documentação exigida no mês da atuação, que foi em setembro do mesmo ano, né, também levantou também a questão de que, na ocasião, na época, né, em face das suspensões do expediente, em face da Copa do Mundo e de outras questões, isso teria dificultado também o correto atendimento da missão tributária para as demandas da recorrente. Teve dificuldade também em manter a escrituração contábil e fiscal em tempo real com os fatos econômicos e patrimoniais, né, que a empresa apresentou regularmente as declarações da CTF das com o efetivo recolhimento das contribuições do Piscofins, que tem como base de cálculo do faturamento público da empresa, né, enviando aí dos livros fiscais de registro de saída e de entradas com registro de confirmação de pagamento, e, portanto, não haveria que se falar em intuito de fraude na entrega do faturamento, sim, em outras obrigações acessórias de menor complexidade da apresentação à existência do faturamento da empresa foi demonstrado. É que o lançamento por arbitramento é medida extrema e só deve ser feita quando existirem razões firmes, né, que comprovem a omissão, o embaraço, a fiscalização, a máfia da contribuinte, o que não ficaria demonstrado no caso, né, também a legada impropriedade da aplicação da multa qualificada, né, diante da inexistência de sonegação fora da idolosa, né, o que não pela anulidade da autodadvertência do arbitramento, né, reforçou o pedido de oitiva de testemunhas e perícia, né, e como a empresa encontrava-se com todos os documentos e formalização dos livros do MEI, no mesmo mês, né, em setembro, né, em que houve a atuação da fiscal, pediu também a retificar, o que não pelo lançamento com base no núcleo real e não arbitrado. Esse que é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, então, tá certo? Bom, em relação ao voto, né, o recurso é tempestivo, o recurso votado é tempestivo e atende as demais condições de validade, né, a custa que passa a reconhecer o recurso. No mérito, né, consta que o lançamento do arbitramento, né, acumulado com valores legais, foi motivado pelo atraso da entrega incompleta dos documentos e livros contábeis fiscais, né, nos termos dos artigos 1532 do Rio, né, também com o superdono legal no artigo 16 da lei 9249-95, artigo 47 da 8981-95, e artigos 1 e 27 da lei 9430-96, né. Então, a autoridade fiscal, né, dentro dos sucessivos descumprimentos por parte do contribuinte, optou por realizar o lançamento do arbitramento, né, com fundamento legal. É verdade que a dilação do prazo para recebimento dos documentos para meses seguintes, conforme a lega recuente, não afetaria o prazo decadencial para a realização do lançamento. Por outro lado, não menos verdade é que a autoridade tributária responsável atuou de forma responsável e ponderada e seguiu concedendo de noções de prazo para o recebimento dos documentos, o que acabou não ocorrendo nos termos exigidos e feitos. Chama atenção o relato constante na auto de infração nas folhas 41 e seguintes, que, embora intimada quatro vezes nos referentes, 26 de abril de 2010, 26 e 7 de 2010, de julho de 2010, 1 de setembro de 2010, e em 21 de setembro de 2010, né, não foram apresentados pelo contribuinte dos seguintes documentos. Livros diários, nos anos dos calendários de 2006, 2007 e 2008. Livro razão e laú, nos anos dos calendários de 2007 e 2008. Livro registro de inventário, nos anos dos calendários de 2006 a 2008. Livros registros de entrada, registro de saída, registro de depuração de semestre e semestre do ano do calendário de 2008. Contento social e autorizações contratuais exigentes de 2006 a 2008. Parte dos estratos bancários, das contas correntes mantidas junto às instituições financeiras de 2006 a 2008. Notas fiscais referentes a entrada de combustíveis de 2006 a 2007. Sauda a pagar da conta fornecedora em 2006 e 2007. E mais informações e clarecimentos solicitados. Igualmente, também não houve recolhimento de IRPJ, devido por estimativa nos anos 2007 e 2008. E constatou-se que o contribuinte não efetou qualquer recolhimento de IRPJ, devido por lucro presumido, entre os anos 2006 e 2007. Não houve recolhimento de IRPJ, devido por estimativa, referente ao ano-calendário de 2007 e 2008. Código de recolhimento 2362. E a recolhente não efetou qualquer recolhimento de IRPJ, devido por lucro presumido, referente aos anos-calendário de 2006 e 2007. Também não houve a formalização pelo regime do lucro presumido. Por outro lado, o contribuinte afirma que no mês de setembro, no mês que houve a atuação, já havia reunido e corrigido todas as declarações e livros necessários que viabilizariam o lançamento do lucro real, por lucro real juntando documentos anexos à impugnação. Independente da entrega do documento, declarações solicitadas pela autoridade fiscalizadora, constata-se que, diante da negativa, envios incompletos por parte do próprio contribuinte, sucessivamente não houve alternativa ou assinou a aplicação do lançamento do ofício por arbitramento, pois até aquele momento não havia informações precisas aptas à realização do lançamento do lucro real. Reforça-se que o arbitramento do lucro não é sanção, mas consequência legal de que se vale a autoridade tributária quando presentes as hipóteses previstas no artigo 47 da Lei 8.1.8.1.195. Ademais, deve-se lembrar também que a apresentação posterior de documentos necessários apuração do lançamento não afasta o arbitramento do lucro conforme é pacificado pela jurisprudência do CARF, inclusive o entendimento sumulado. Eu invoco a suma 59. Portanto, a apresentação dos documentos e certificações juntadas à impugnação afastam a validade do arbitramento do lucro promovido pela autoridade fiscal, já que a época do lançamento é o melhor caminho para a composição do lucro tributário. Da mesma forma, é pacífico o entendimento do CARF no sentido de que não há arbitramento condicional. Ainda o alto de infração, ele constitui o CARF tributário por arbitramento, considerando que a não entrega dos documentos solicitados ou entrega de declarações erradas, implicou em sonegação em fraude fiscal, motivo pelo qual foi aplicada a multa qualificada de 150%. Construindo, na leitura da fiscalização, haver indícios de condutas ilícitas abaixo previstas. Temos o artigo 71, 72 e 73 da lei já mencionada. E ainda não pode se deixar de mencionar que, já que nós temos o artigo 1º e 2º da lei 8, 3790, nos anos 90, esses produtos também tipificam crimes de controle tributária. Contudo, e aí é a minha principal dúvida, reforçada até mesmo pelos debates que foram realizados ontem sobre a questão do que é necessário para configurar o dolo específico, eu confesso que eu tive muita dificuldade para identificar um dolo específico. Especialmente porque a caracterização das condutas tipificadoras da lei é preciso que se demonstre a existência de dolo. O que em minha interpretação, pelo menos a princípio, não ficou evidenciada no presente caso emissão ocasionada pelos fatos narrados pela empresa. Conforme prevê o artigo 137 do inciso 1, 2, 3 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade subjetiva, em exceção à regra geral da responsabilidade objetiva, me parece que aplica esse o caso interno. E mesmo assim, eu ainda tenho dificuldades de identificar um dolo específico praticado pelo contribuinte. No mesmo passo, eu reproduzo a súmula 96 do CARF, no qual a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica por si só o gravamento da multa do ofício, quando essa omissão motivou a arbitragem dos livros. Portanto, a simples omissão de receita não tem um condão por si só de elevar a qualificação da multa conforme se pode observar em sucessivos entendimentos simulados pelo CARF. Eu invoco também o súmula CARF do número 14 e assumo o CARF no número 25. Na minha leitura, a princípio, não me parece consignado um evidente intuito de fraude e sonegação apto a caracterizar a aplicação da multa qualificada, por não ficar demonstrado com clareza o ânimo o esforço contribuinte em iludibriar a fiscalização. Tanto é que, 21 dias após o alto de infração, ele conseguiu organizar a entrega dos documentos e a retificação das letrações. Nesse sentido, me parece que não é o caso da aplicação do dono específico. A respeito dessa situação, já se pronuncia o túmulo em acordo número 1201, tracinho 003.559, processo administrativo número 10469, ponto 720886 de 2010, tracinho 48, em sessão realizada no dia 22 de janeiro de 2020, por sua vez, em relatoria do conselheiro Alexandre Evaristo V. Onde a multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas. E me parece que não é o caso aqui. Por isso que eu entendo que é inaplicável a multa qualificada de 50% e apenas seria aplicável a multa de ofício de 75%. Quanto à ligação da anulidade do ato de advertência por debilitamento em face da não modificação dos seus sócios, é um argumento que também me deixou um pouco com dúvida, mas me parece que não deve prosperar esse argumento, pois a formalização do polo passivo em relação ao tributário se manifestou quando do alto de infração, por haver indícios de irregularidades, tendo sido lavrado no termo de responsabilidade solidária as folhas 8.4 e seguintes. Da mesma forma, não é que se aplicar o artigo 1003 do Código Civil escolhendo a responsabilidade das ex-sócios, já que, pelo menos por esse argumento, já que o dia tributário por força do artigo 109 do CTM, invoca a aplicação dos artigos 1.2.4 e 1.3.5 do CTM e também do artigo 1.2.1. O artigo 1.2.4 estabelece a resposta do estabelecimento solidário em caso de interesse comum, porém, no caso do artigo 1.3.5, são responsáveis pelos testes correspondentes às obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei contra o social e estatutos. Por outro lado, eu entendo que, considerando o artigo 1.3.5, me parece que, em face da não demonstração do evidente discurso e fraude, em minha leitura não ficou demonstrado, acredito que seja o caso de não manutenção da responsabilidade solidária. Se o assunto tivesse manifestado a primeira turma também aqui da segunda câmara, da primeira sessão do julgamento, estabelecendo que não existia uma motivação ou prova de que a pessoa praticou contra a donosa e caracteriza excesso de poderes ou infração à lei, contato social e estatuto social, não há que se falar em responsabilidade solidária dos sócios ainda que ainda tenha poderes de gestão. Então, considerando, na minha leitura, que não houve evidente intuito de fraude devidamente demonstrado, não vejo motivo para reconhecer a responsabilidade solidária dos sócios e sócios do polo passivo, por não verificar comprovação da conta doolosa, não se aplicando, portanto, o artigo 135 do 3 do CTN. Aí também teve uma alegação relativa ao eventual censamento de defesa pela não-intimação no período da fiscalização, mas me parece que não é o caso de avaliar essa questão até por conta da aplicação dos simuladores do CARF. Quanto ao pedido de ativa de testemunha e perícia que foi feita pelo recorrente, também me parece que é o caso, porque me parece que já há documentos necessários para o deslindo do caso nos termos dos artigos 15 e 18 do decado 72.35 e 72. Também quanto à prestação das provas documentais posteriores, embora haja a questão da importância do princípio da verdade material, acredito que não seja o caso da aplicação do parágrafo 4 do decado 72.35 também. Aí também a questão levantada pelo contribuinte no sentido de que deva ser convertido no lucro real o lançamento do lucro habitado, me parece que é o caso tendo em vista a aplicação da súmula 159 do CARF, que diz que a tributação do lucro na sistemática do lucro habitado é invalidada pela apresentação posterior ao lançamento de livros e documentos imprescindíveis para apuração do crédito tributário que após regular intimação deixe de ser exibidas durante o procedimento fiscal. aí eu invoquei também a aplicação dos artigos 145 do CTN pela realização do lançamento através do habitamento do lucro o artigo 18 do parágrafo 3 do decado 72.35 e também o artigo 41 do decado 75.74 de 2011 sendo de competência da autoridade administrativa a realização do lançamento e não da autoridade julgadora. Mesmo que os livros fiscais tenham sido apresentados e declarações devidamente retificadas mas após o auto de infração há que se falar em viabilidade do lançamento do lucro por arbitramento visto o posto voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para a multa de ofício de 75% nos termos do artigo 44 inciso 1 da lei 9430 de 1996 haja vista que minha leitura não ficou demonstrada é evidente em intuito de fraude ou sonegação afasta o polo passivo e sócio a emetologia tributária prevaleça o artigo 121 124 135 do CTN não precisa aplicando o dispositivo do artigo 1003 do código civil manter o lançamento realizado por arbitramento nos termos do artigo da suma 159 do CARF enquanto os lançamentos reflexos determinam que o êxito seja aplicado a tributação reflexa é como voto presidente Obrigado Dr. Gerardo foi bem objetivo nesse seu voto ele está bem claro está certo está bem aprofundado dentro do seu ponto de vista está certo e isso eu me parabenizo que só aprofundou bem a sua análise não quer dizer que eu esteja concordando com tudo mas em termos da qualidade do voto eu queria registrar já que sou um julgador muito bom está muito bom nesse sentido vamos só recapitular os fatos que nós vamos abrir para a discussão a questão do motivo do arbitramento ele foi intimado diversas vezes quatro vezes os argumentos que ele traz é que o estatal de contabilidade estava muito cheio o Copa do Mundo claro se enfrentou muito bem está certo isso aí me parece que está bem tranquilo a questão da multa de ofício qualificada está entendendo de acordo com a fiscalização ele apresentou durante três anos seguidas as declarações zeladas não discutimos até esse assunto ontem eu lembro os senhores o seguinte até para reflexão quando o contribuinte apresenta uma declaração zelada ele tem grandes vantagens ele quer tirar a sessão negativa porque se ele apresentar declaração com débito ele não pode tirar a sessão negativa isso traz uma série de impedimentos para ele aquele que traz apresentação ou declaração zelada ele está tendo essa vantagem é o contribuinte apresenta durante três anos declaração zerada até a fiscalização chegar esse que ele só nesses três anos está chegando negativa participou de concorrências públicas e tem outras imunicações previstas enquanto teve outro contribuinte que pagou seu contribuinte regularmente declarou regularmente está aqui né bom já falei no ponto de vista que a pessoa não se restriva será que isso não seria um caso pela ótica da fiscalização como evidente de fraude está certo e ficou caracterizado pela da classe de três anos zeradas e a todas essas consequências a questão da responsabilidade solidária isso também foi claro enfrentou bem a questão dentro da tese se não a fraude não caberia a responsabilidade solidária é outro tema para ser discutido eu só tenho uma sugestão inicial doutor Jéssica eu sou aqui do seu voto que eu só citou o parágrafo terceiro do artigo 18 do Páfio que eu acho que não tem relação com o caso porque esse é um agravamento da exigência eu não vi esse agravamento então a sugestão que ele não vai mudar nada no seu voto ele não prejudica nada eu suprimiria porque eu não vi muita relação com a situação não vai ter entendido esse é um caso que seria uma questão muito polêmica de a gente joga com um pedaço do processo determinar se eu tenho um erro e vai agravar e aí é uma discussão muito grande então nesse caso eu não vi nada relacionado a ele tá entendendo então são essas minhas considerações iniciais e a partir desse momento eu vou abrir a palavra para os demais julgadores a doutora Gisele já se inscreveu e ela já está com a palavra eu não vou falar presidente concordo eu vi a primeira questão da súmula do agravamento não cabe aqui não teve agravamento e pode gerar embargos tá Jefferson não só problema na BRJ como embargos aqui porque diferente né uma coisa é multa qualificada outra coisa é multa agravada essa súmula é para multa agravada e não se aplica ao caso a questão da responsabilidade da multa qualificada quando você abre o TVF de fato tanto a capitulação da responsabilidade como da multa genérica o que motivou centralmente a multa foram as zeradas então você não tem aquela questão do elemento falso de uma tentativa de ocultação salvo se você entender na linha do presidente que o fato delas serem estarem zeradas por si só já caracteriza a suposta fraude ainda assim lembro da literalidade né do inciso primeiro do 44 né quando a declaração é ineficiente quando não se apresenta a declaração é bem a hipótese em concreto então eu afastaria a multa talvez trazendo um pouco de forma um pouco mais objetiva isso olha o fundamento da BRJ até reproduzir sabe porque isso ajuda muito a gente a visualizar sabe Jefferson e com relação então eu concordo com a sua decisão mas colocaria isso pontualmente para que você enfrente não só em termos de capitulação genérica mas para evitar né o fato de eventualmente você não ter trazido de forma assim mais objetiva com relação a responsabilidade idem ele tem ele aplica o 121 depois o 124 depois o 135 não há nenhum nível de nexo e aqui a gente tem vários sócios tanto é que ele até coloca o período de cada um dos sócios e eu não consigo visualizar ato específico também em termos de laço probatório pela fiscalização então também pontuaria nesse sentido que houve uma capitulação geral se não cabiam o 124 olha o 121 olha o 135 mas não tem prova específica do nexo de causalidade entre a conduta de um dos supostos gestores com fraude a lei estatuto diferente do outro caso que a gente só tinha um aqui a gente tem uma séria uma certa dúvida e aí eu não tenho um ato específico para imputar a quem de direito a responsabilidade então são só pequenas observações para que realmente a razão de decidir fique pontual à luz do que o próprio TVF traz ok doutor Gisele eu vou passar para o doutor Efigênio que podia falar eu só lembro que o que eu falei foi a citação do artigo 18 para o terceiro não é a súmula a idade que isso não é nem agravamento de multa isso é agravamento da exigência é essa matéria que eu considerei que ela não tem relação com a Lídia aqui não tem nada a ver com agravamento de multa agravamento da exigência em exames por dirigência e perícias não tem muito agravado também né sim depois o que eu feito deixa eu voltar o que eu fiz referência que eu achei que não tinha alegação artigo 18 para o terceiro ele não tem vinculação com o multa agravado é agravamento da exigência eu não vi vinculação contra o acesso por isso foi a sugestão de se letriar o que não está nos autos não é a situação tá entendendo eu pediria a sugestão de se suprimir a citação o artigo 18 para oferecer o recristo de se letriar o que eu fiz não é o senhor mencionou a súmula também qual seria a súmula só pra eu não não foi a súmula foi a Gisele falando a súmula eu não entendi eu tiraria também mas enfim depois eu não foi isso que eu falei não falei a súmula tá entendendo é eu falei porque realmente aquela súmula dentro do contexto que ele colocou ficou estranho eu achei porque na hora que eu li me deu a sensação que tinha alguma multa gravada e não tem só isso é só pra observar no contexto do texto o problema não é a súmula em si presidente é onde ela aparece de forma a dar a entender que você tem algum nível de agravamento em termos de penalidade não do agravamento do arbitramento ok doutor Fijani o senhor está com a palavra primeiro ponto o senhor para a ministra do voto que não enfrentou as questões a citação quando você diz súmula 159 é súmula 59 só pra você fazer esse ajuste é a súmula 59 e não 159 e a outra condenação que eu queria fazer é com relação a Gisele até citou ontem a condenação a responsabilidade tributária é uma relação de causa e efeito com a questão do dolo dolo fraude simulação a gente pega por exemplo a dissolução irregular o STJ já sacramentou que é uma questão que atrai responsabilidade dos sócios e isso pode não gerar uma multa qualificada a fiscalização pode verificar inclusive se isso acontece após a fiscalização então não necessariamente a questão da multa ser qualificada ou não vai gerar essa responsabilização e aí é um ponto crucial que eu vejo que a fiscalização às vezes tem falhado muito nesse sentido é questão da conduta o que vai atrair não é o fato de ele ser sócio eu já vi muito alto olha no cadastro da receita ele está como sócio não é o fato de ele ser sócio é o fato de ele ser administrador normalmente às vezes o sócio que ele é administrador e a conduta dele perante um 3,5 ou um 2,4 ali naqueles pontos então é a conduta e isso tem que ficar claro nos autos então são essas as considerações que eu gostaria de fazer somente presidente alguém mais deseja se manifestar não estou vendo mais a mãozinha de ninguém nós vamos iniciar a votação então doutor Nelson Obrigado a gente até esquecia de desligar o microfone eu parabenizo o relator para a Dani Jefferson e o outro digamos muito objetivo trazer o que é importante trazer para a gente poder decidir vou acompanhar o relator só queria fazer algumas considerações em relação a multa qualificou em relação ao arbitramento perfeita a análise a situação quântico colocada era impossível para a fiscalização apurar o lucro real não tinha ponto não tinha a mínima chance de apurar o lucro real então e a fiscalização mesmo fala e aí ele não tinha optado por presumir o casamento atentou não tinha jeito só tinha essa possibilidade o arbitramento concordo plenamente com a sua análise em relação a qualificação da multa de ofício a fundamentação da fiscalização é a omissão e principalmente o fato do contribuinte estar apresentando declarações zeradas durante esse período a declaração zerada é assim não se coadula naquilo que eu penso ser um motivo suficiente para qualificar o lucro de ofício porque para mim no meu pensamento a multa de ofício é qualificada quando o convite pratica um ato para ocultar a inflação tributária certo e apresentar declarações erradas tem efeito contrário certo uma empresa distribuidora de combustível que apresentou declaração zero ele assenta uma bandeira para a administração tributária dizendo assim tem alguma coisa errada aqui certo então tem um papel a lei a esse critério que eu utilizo para qualificar além disso assim tem um argumento aí uma questão mais material certo e aí eu lembro que era as palavras do concedente Tozen que ele sempre trazia aí eu sei que não está aqui mas eu vou pedir a permissão para trazer agora eu tenho para cá que ele se motivou a declaração inexata é o fato determinante para aplicação da multa de 75% segundo que dá o inciso primeiro do artigo 44 que diz o artigo 44 diz quando será aplicada a multa de 75% a multa de 75% sobre a total de 1 diferença do imposto de contribuição nos casos de falta de pagamento do recolhimento e falta de declaração e 1 de declaração inexata então se você apresenta uma declaração inexata a literalidade a interpretação literal da lei dá em seja multa de 75% e é o caso da declaração ser nada inexata não tem os casos não estão corretos ali certo então e aí isso eu acrescento um outro argumento que é a gente não pode esquecer que a multa qualificada ela é a exceção certo a regra é o outro de 75% a multa qualificada é a exceção certo se eu aplico a multa qualificada com a declaração inexata ou declaração zerada ou mesmo que seja três vezes seguidas eu estou transformando essa exceção em regra por quê e aí é esse argumento que eu quero trazer se eu for admitir certo como intuito indício de intuito do prova do intuito do doroso certo a própria omissão ou a própria informação falsa a única possibilidade de aplicar a multa de 75% que é ordinária que é a regra vai ser a única possibilidade vai ser quando o contribuinte conseguir provar que ele cometeu um erro certo ou seja que foi um deslize que ele preencher errado a declaração certo que ele emitiu errado a nota fiscal certo o que sei lá deu um problema no sistema ou seja o erro é uma exceção não é regra certo então se a gente for dar esse poder né de para a declaração zerada de ser um indício de fraude a única possibilidade de aplicar essa de 75% foi ou seja eu só não vai ser dolo se eu provar que foi um erro mas o erro é exceção só não vai ser dolo se eu provar que aconteceu uma exceção então o dolo passou a ser a regra entende então a gente tem um problema conceitual aí nessa interpretação certo de que essa que a declaração zerada é intuito de dolo certo porque essa interpretação eleva essa situação é a regra há uma regra quando fazendo com que a luta de 75% seja na verdade uma exceção quando pelo lei a luta de 75% é a regra então eu entendo eu entendo eu compreendo o profissional do Ricardo se o cara apresenta né três vezes seguindo a declaração zerada é claro que ele sabia se ele estava apresentando uma declaração exata que ele sabia de iniciativa consciência disso eu entendo isso certo mas isso não é suficiente certo para eu aplicar a multa excepcional de 155% tem que ter algo mais entende porque aí fica porque fica muito fácil e traz esse problema conceitual então por isso eu acompanho eu também acompanho em relação a exoneração da imputação de responsabilidade porque o fundamento da fiscalização é exclusivamente o fato dessas pessoas serem sócias certo é claro se eles são sócios isso é é é um alerta para a gente averiguar a situação buscar novos elementos para saber se o fato de ele ser sócio é digamos assim é claro o fato de ser sócio ele dá acesso a ele a informações dá talvez poder a ele de decisão então isso dá ensejo a fiscalização buscar mais algo em relação às pessoas para poder socializar mas só o fato de ser sócio não é suficiente na minha opinião por quê? porque ele pode ser um sócio que não tem nenhum poder de decisão certo a gente sabe muitas vezes em muitos casos que um sócio só é do fachado é só um texto de fé e sabe muitas vezes que o sócio é uma pessoa da família certo porque ele está com o CPF sujo e põe uma pessoa da família mas quem manda é outra pessoa né e aí essa pessoa da família não tem patrimônio nenhum ou seja não vai ter muitas vezes não tem benefício nenhum para a satisfação do crédito tributário né porque o sócio é uma pessoa que não tem nada a ver com o patrimônio e a perseguição do patrimônio para satisfazer o crédito tributário é o objetivo da imputação de responsabilidade certo o objetivo aqui é vamos atrás do patrimônio necessário para satisfazer o crédito tributário né então assim para e novamente a responsabilização tributária é uma exceção se a gente for adotar a gente que não faz dele ser sócio e ouve a infração então eu vou imputar a necessidade do sócio eu vou transformar novamente uma exceção em regra né o que não e a gente não deve como aplicador do direito não deve permitir isso na minha opinião então cara se ele é sócio a fiscalização se a fiscalização tivesse mostrado que ele como sócio ele tinha poder decisório podia determinar as estratégias né dentro da empresa inclusive determinar certo que aquelas inflações fossem cometidas tudo bem certo eu aceitaria como a gente como aceitei um julgamento que a gente fez ontem né daquela responsabilização tributária daquela filha individual mas aqui não é o caso tá um pouco longe né tá bem longe a fiscalização foi peso sim então torce mas tem muito elemento né de que aquelas pessoas tinham poder decisório tinham poder de determinar que aquelas inflações fossem cometidas certo então por isso eu também acompanho quando se exonera a imputação de responsabilidade em síntese senhor presidente tinha um acompanhamento doutora Gizane então é bom eu já me manifestei acho que bem na linha do Nelson inclusive falando da literalidade né do artigo 44 da questão da declaração eu acho que a gente a medida que também realmente usa a a exceção como regra a gente inverte aí a o próprio racional dos dispositivos que estão envolvidos só que o ponto que o Efigênio levantou pra mim é muito caro porque eu já vi muitos embargos da procuradoria com relação a exigir o dolo eventual conexão entre a imputação de multa qualificada e de responsabilidade o Jefferson no voto coloca isso de forma muito clara então essa conexão que ao meu ver eu acho que não existe porque são dispositivos autônomos com verificações autônomas e a gente já tratou disso em outras circunstâncias e a PGFN tende a nos cobrar muito a sua coerência com o que eu concordo então por isso eu vou acompanhar o relator pelas conclusões tanto com relação a multa qualificada porque eu tenho alguns elementos mais centrais que eu colocaria propriamente como com relação a essa questão da responsabilidade do fundamento tá então é pelas conclusões por exemplo Obrigado doutora Gisele então se for votando é que a senhora está votando pelas conclusões do relator isso quanto ao abritramento ok isso está ultrapassado acho que está muito claro foram quatro mas qual foi a coisa só para notar na ata com relação a responsabilidade né porque ele vincula a necessidade de dolo com relação a reputação da responsabilidade então o fato de não ter mantido a qualificadora não manteria a responsabilidade eu não concordo eu acho que são visões distintas não se mantém a responsabilidade porque não tem o nexo entre a conduta do agente a fraude a lei contato e tudo não se mantém a multa qualificada porque ela tem a relação genética a senhora está votando com as conclusões ela atua com relação a responsabilidade do time não mais a senhora está votando integramente é isso? isso perfeito tá bom não não é que com a multa qualificada eu usaria a questão muito da regra e de exceção e daquela situação da declaração inexata que bem o Nelson colocou não é esse o fundamento central dele o seu voto é sagrado o senhor já votou por favor só por exemplo eu peço permissão falar porque eu vou identificar o meu voto considerando o que a Gisele falou e eu também sou meu pensamento é da mesma essa independência eu não tinha observado essa correlação que foi feita então o senhor presidente eu peço para identificar o meu voto no sentido de alguma relatório também pelas conclusões mas a responsabilidade tributária não precisa mais fundamentar que o senhor fundamentou bastante é só que seja conclusivo então o senhor está votando pelas conclusões do relatório com relação à responsabilidade tributária esse que eu estou anotando o doutor Gisele o seu caso é esse ou o doutor Neves? é o mesmo dele pronto, ok eu colocaria a multa qualificada também, tá presidente porque não está então deixa eu anotar aqui com relação a multa qualificada e a responsabilidade com relação a multa qualificada e a responsabilidade tributária e o doutor Neves votou para as conclusões do relatório com relação à responsabilidade tributária e não tem os demais argumentos é o doutor Pedro do doutor Gisele e ao doutor Alain presidente só uma questão técnica vocês estão me ouvindo? tá ouvindo bem tá ouvindo bem André ouvindo tá ouvindo bem que tá ótimo doutor Alain por favor presidente obrigado cumprimentar primeiro o relator doutor Jefferson porque o voto tá muito muito bem redigido muito claro né os seus pensamentos a sua fundamentação também foi muito bem relatado agora aqui nós temos uma questão que enfim já já enfrentamos outras situações né as divergências ficaram evidentes né eu apenas gostaria de fazer algumas considerações em relação algumas algumas expressões comentadas pelos colegas que me antecederam na cotação assim sobre a multa sobre as declarações zeradas né como muito bem já colocado pelo senhor presidente existe aí uma o contribuinte de fato ele se beneficia indevidamente com a questão das declarações zeradas né complementando isso que o senhor já tinha falado eu também acrescentaria que o dolo a intenção é inequívoca quando se apresenta a declaração zerada certo e outra coisa a declaração zerada ainda mais nessa sequência desses três períodos salvo o melhor juízo ela constitui em tese crime contra a ordem tributária certo mais uma vez é verdade que nós não estamos aqui para aplicar a lei 8137 estamos aqui para aplicar a lei 4152 mas de todo caso me parece que essa descrição essa descrição fática também se amolda as figuras de fraude sonegação da lei 4502 sob pena de nós chegarmos a algumas conclusões do tipo que não emitir nota fiscal não é sonegação e assim eu tendo a ser mais conservador em relação a essa questão e também eu gostaria de ressaltar que declaração inexata é uma expressão que deriva do direito penal certo então sempre quando se vê a expressão declaração inexata no direito penal está se falando de uma falsa declaração uma declaração que foi prestada com informações ideologicamente falsas é configurando o que o direito penal tributário normalmente se refere como falsa declaração que é o que configura o crime contra a ordem tributária de modo que assim eu não acho muito eu não acho muito preciso importar essa expressão do direito penal declaração inexata como se fosse sinônimo de erro no preenchimento de declaração não se trata disso o erro de preenchimento de declaração lá no direito penal não é declaração inexata lá no direito penal quando ele fala declaração inexata ele está falando assim olha um contribuinte que dolosamente prestou informações falsas na sua declaração é essa a ideia de declaração inexata bom então no mais eu entendo que a configuração desses fatos em seja a responsabilidade do 135 353 você tem e de modo que eu abro divergência para negar o movimento ao recurso voluntário obrigado doutor Alain depois do doutor Alain doutor Alexandre né eu vou acompanhar o relatório aqui você acompanha integralmente integralmente só vai aqui só não está aqui um minuto Alexandre porque temos vários depois do doutor Alexandre e doutor Figenio presidente eu acompanho o relator pelas conclusões exatamente o escândalo e levantar daquela questão de responsabilidade e solidariedade tão pouco baixo de me perdoe o FG agora melhorou por favor repita eu acompanho o relator pelas conclusões exatamente para ter a questão de levantar responsabilidade e solidariedade nós temos duas questões o doutor Neves acompanhou o relator pelas conclusões no caso da responsabilidade solidária já a doutora Gisele acompanhou pelas conclusões no caso da muda qualificada e responsabilidade solidária no seu caso como é que é? é só pelas responsabilidades solidárias então sou igual o doutor Neves aqui Neves 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 que é Neves tá certo? bom depois do doutor FG e do doutor Jefferson já votou doutor André presidente eu vou acompanhar o relator doutor André tá congelada a imagem não é a minha que congelou esquece a gente ouviu aqui pode falar doutor André agora se o senhor falou não ouvi presidente eu vou acompanhar o relator na mesma maneira do doutor Alexandre integralmente isso isso integralmente deixa eu ver aqui bom só falta eu até já me manifestei isso já discutimos ontem não vou ser muito repetitivo vocês conhecem meu ponto de vista mais uma vez eu ressalto o que a lei 4.502 fala e é ela que a aplicação da multa qualificada sonegação é toda a ação ou missão dolorosa intencional tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento da coisa que fatiratou sua natureza ou circunstâncias materiais uma minha interpretação extremamente pessoal contribuinte há três anos apresenta a declaração zerada teve demor a intenção dolorosa que a intenção ele tem de retardar o conhecimento afinal quando entrega a declaração zerada o conhecimento me parece na minha visão isso eu respeito o ponto de vista a todos é uma coisa que eu não quero mais estender nessa polêmica porque eu acho que cada um tem seu ponto de vista e respeitado porque é assim que funciona o colegiado isso pra mim é extremamente quase literal sabe quase um fraturo exposto apresentei três anos declaração zerada eu não consegui enquadrar isso no artigo 17 então tem uma dificuldade pra senhores tá entendendo então eu não tenho muito qualificado o doutor Alain já falou muito bem nós já discutimos ontem seria repetitivo eu não gosto de ser repetitivo porque eu vou cansar os senhores e a mesma coisa respeito o ponto de vista dos senhores mas eu não tenho como ser diferente tá entendendo pra mim parece quase que literal essa questão a questão da responsabilidade dos sócios eu achando que eu vou tudo de danosa não tem como eximirmos dessa responsabilidade e isso é um lançamento que é quase a data da ocorrência do fatirador então são aqueles sócios que tinham poder de gestão naquela época mesmo que eles tenham saído da sociedade tá entendendo eu respondo ainda mais eu volto a questão do meu arbitramento concordo integralmente com o relator mas eu vejo parabéns o doutor Gerson tá entendendo eu acho que a gente não concordaram com a gente mas tem que ser claro no que pensa o doutor Gerson foi bem claro isso é muito legal ninguém teve dúvida do que ele pensava concorda e discorda é uma opção do colegiado então eu vou ser acompanhando o doutor Alain no sentido de negar o movimento ao recurso voluntário então gente deixa eu ver se eu anotei correto e se apenas a questão se tá decidido da forma como foi votado acordam os membros do colegiado com a maioria de votos e dar provimento parcial ao recurso voluntário para letra A reduzir a multa qualificada de 150 para 75% B afastar do polo passivo e os sujeitos passivos solidários e letra C negar provimento ao recurso voluntário A doutora Gisele votou pelas conclusões do relator com relação à multa qualificada e responsabilidade tributária Os conselheiros Alexandre e André acompanharam integralmente o relator Os conselheiros Nunes e Efigênio votou pelas conclusões do relator com relação à responsabilidade tributária Vencidos os conselheiros Ricardo e Alain que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário Gente, está correto? Posso registrar esse ato? Beleza Então vamos passar para frente Agradeço a vocês O próximo processo é o item 27 É o processo 13629 000 317 barra 2010 91 A recorrente é Excel Minerais e Fertilizantes limitada e o relator doutor Nelson Cavalcante Aqui eu passo a palavra O processo trata de lançamento de ofício IFPJ e CSM em razão da contribuição que adota o regime do governo do país unido é adotado o índice de 8% por entender que a sua atividade era industrialização ou por imponenda enquanto a fiscalização entendeu que era prestação de serviços então a questão está só em torno disso daí é prestação de serviços ou industrialização por imponenda mais um caso a gente já viu alguns casos assim então esse é mais um caso então qual é a solução dessa da lide é importante saber a natureza da atividade para a gente poder chegar a algum atendimento então eu destaquei aí não sei qual é se é verde se é verde ou é azul não sei a parte do relatório inclusive da VRJ que que ele fala qual é a atividade então vamos ler só essa parte que é a parte mais importante do relatório resumidamente descrever como eram feitas as operações referentes ao contrato X de aditamentos e aditamentos em 2007 na etapa de produção do aço pela célula vital S.A resultavam também escolhas contendo partes metálicas de aço inox e escolhas contendo partes metálicas de ferro e cromo a célula lical remetia para a excel minerais as escolhas do aço inox e do ferro cromo para a recuperação dos metais conforme notas fiscais anexas a excel minerais e fertilizantes na época equimix separavam as escolhas as de aço inox eram separadas em partes metálicas e em agregado rico nessas moléculas isso aí esse agregado era comercializado como corretivo de solo e fertilizante mineral simples pela adição minerais as de ferro ou seja as resíduos de ferro escolas de ferro cromo eram separadas em partes metálicas de ferro cromo e em agregado de escolas de ferro cromo esse agregado era comercializado como brita para uso da construção civil também pela excel excel minerais limitada remedia as partes metálicas para seu nome tal S.A. Discriminando nas notas fiscais com descrição dos produtos inaturistas operações respectivamente reparação de metade de escolas e industrialização efetuada para outro turismo e recebia por quantidade de tonelada de metais recuperados conforme notas fiscais amexas então diante dessa situação fórmula que não é dúvida sobre isso não é questionamento sobre isso a fiscalização entendeu que a receita proveniente da obtenção dos fertilizantes e da brita certo era a receita de produção industrial da própria contribuinte e aceitou a presunção do lucro a partir dos 28% mas em relação a essa receita relativa a devolução da sala ambiental desse metal aproveitado ela entendeu que era prestação de serviço ou seja que a sala ambiental tinha contratado a ETC que era contribuinte para prestar esse serviço de recuperação dessas portais e aí o lançamento foi em decorrência da mudança de índice de 8 para 32% certo e a RPJ e o mais normalmente contribuição social que é de número 200 da contribuição social acho que é de 9 para 32% bom essa é a questão então aquele contribuinte diz assim tanto a impugnação como a multisvoluntária a questão da atuação em torno disso é um relatório seu presidente não doutor Neus pode passar para o Volta certo o Volta tem culto eu vou pedir permissão para ele presente ele exige na correta determinação do índice de adoração do lucro presumido em relação à atividade consistente na reciclagem dos resíduos obtidos na produção de ácido de óxido e ferro e crono conforme a descrever por acima o contribuinte entende que a sua atividade consiste em uma industrialização e assim adotou o índice de prestação de 8 para 7 por outro lado a fiscalização entende que parte dessa atividade é de prestação de serviço e realizou o correspondente exigir esse tributário conforme eu vou por essa aqui que já está relatado entendo que a industrialização por encomenda é em sentido amplo uma prestação de serviço embora o serviço prestado seja uma industrialização assim essa atividade é por natureza uma industrialização mas é pela circunstância da terceirização uma prestação de serviço então há uma zona cinzenta quando eu tenho uma industrialização por encomenda é uma zona cinzenta porque tem esses dois aspectos tem aspecto de industrialização e tem aspecto de prestação de serviço nesse caso a legislação resolve a dualidade da situação em favor da industrialização ou seja quando a industrialização por encomenda mesmo sentindo dentro na sua essência uma prestação de serviço a legislação diz aplique-se o índice da industrialização a legislação resolve pela industrialização mas a caracterização jurídica não afasta a dificuldade inicial para se chegar a uma caracterização fática certo ou seja antes além de industrialização por encomenda aplique-se o índice da industrialização mas antes eu tenho que chegar à seguinte conclusão é a industrialização por encomenda e não é prestação de serviço a questão pode ser sintetizada na seguinte pergunta quando uma prestação de serviço deve ser caracterizada como industrialização por encomenda entenda que a resposta deverá ter ao menos essas duas condições cumulativas quando o serviço prestado tem natureza de industrialização e o produto do serviço faz parte da cadeia produtiva do tomador do serviço certo ou seja em outras palavras o tomador do serviço é um industrializador a atividade dele é a industrialização e ele pega um trecho da sua cadeia de produção e atribui essa atividade a um terceiro certo que é esse terceiro que vai prestar esse serviço mas como esse serviço tem natureza de industrialização e faz parte da cadeia de industrialização do tomador de serviço aí nesse caso esse serviço é caracterizado como industrialização por encomenda essa é a ideia mas peço a fiscalização reconheceu como industrialização a produção de festivistas de mineral e a produção de briga isso é passível considerando que estes eram ofendidos pelo próprio contribuinte todavia considerou como prestação de serviço a seleção das partes metálicas de aço inox em razão de serem devolvidas à empresa contratante assim a classificação da fiscalização está baseada apenas em uma circunstância que é o destino do produto mitigando a natureza da atividade produtiva realizada a qual em nada difere para as outras tuas não tem diferença se o que eu obtive o que eu pude reciclar daqueles exílios daqueles apares não tem diferença se o que eu pude reciclar eu estou vendendo para mim mesmo ou eu estou devolvendo para quem me forneceu a par dentro da minha opinião não há dúvida de que a reciclagem é um processo industrial aí um melhoramento quando às vezes a transformação muitas vezes a transformação quando a transformação há um melhoramento há uma valorização então não há dúvida de que a reciclagem é um processo industrial como referência aponto esse apóstolo da terceira turma da Câmara Superior aí citado falam que eu falo do papelão classificação industrial do papelão reciclado também não resta dúvida de que a empresa contratante no âmbito de sua atividade industrial poderia realizar atividade contratada ou seja a terceirização dessa atividade se coaduna com a ideia de industrialização por encomenda tem os dois atende aos dois critérios que eu estou adotando a partir dessas considerações entendo que o contrato firmado entre o contribuinte da empresa salambital está melhor classificado como industrialização por encomenda ao contrário do entendimento adotado pela fiscalização em tempo o recorrente ainda protesta pela não incidência de juros de uma hora sobre o outro não fiz mas esse pedido restou prejudicado pela indicação de exoneração dos lançamentos tributários de outras razões sem respostas o voto por dar provimento a recurso voluntário eu voto simplesmente obrigado doutor Neves ficou bem claro o seu posicionamento o tipo de operação que foi realizada isso enquadrou como industrialização e não prestação de serviço então o acordo também precisa eu fiquei só com a dúvida doutor Neves na missão dessa nota fiscal dessa prestação de serviço sei lá como é que ele está tributando do IPI para essa situação porque se é uma industrialização tem incidência do IPI tem incidado no processo porque como é que ele considerou isso está entendendo porque se ele não está incidindo o IPI está entendendo é uma questão que foi mais a legislação do IPI porque não impõe dinheiro nesse caso então foi uma questão que me deu na cabeça uma dúvida de que teria que ia ser a bebida ou não incidência do IPI pois não pode falar a fiscalização entendeu que era prestação de serviço de cara e não buscou entendeu que era prestação de serviço pela própria natureza não buscou essas evidências não buscou uma outra prova para ser industrialização porque essa a fiscalização poderia ter verificado a nota fiscal certo ter visto que não foi lançada IPI e dizer olha tanto a prestação de serviço que ele nem lançou IPI nem teve IPI mas a fiscalização não fez isso então eu não sei se há o destaque do IPI ou não nessa nota fiscal mas não foi considerado pela fiscalização como elemento relevante foi muito interessante a existência ou não do destaque de IPI na nota fiscal também não tem nenhuma ação fiscal de IPI que essa fosse recorrente porque se é uma questão mais voltada é o IPI do que o pessoal do imposto de renda a gente tem mais dificuldade com a questão muito específica então não existe essa referência dele não está nos autos isso nem isso é decorrente de uma ação fiscal do IPI não não é não 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 então obrigado doutor Neste doutor Neste então presidente fazer a perguntinha aqui para o Nelson é porque normalmente essa informação teria que vir da parte do contribuinte que está defendendo essa tese que está defendendo a tese que o relator acolheu de que seria industrialização assim normalmente se ele se defendendo ele falaria olha isso tanto é industrialização que no IPI foi classificado assim 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 a recolhia etc e aí a pergunta que eu faço então é então a recolhente também não não trouxe melhor essa questão do recurso tá bom meu Deus tá bom desculpe eu não vi em nenhum lugar eu posso assim pode até existir em algum lugar no processo mas ela não deve ter legado porque se ela tivesse tudo bem eu acho que independente disso isso não é como se diz isso não é mandatório para que você possa chegar à conclusão de que seria industrialização de todo caso mas assim é só porque quando o Ricardo levantou a questão daí então eu fiquei um pouco mais curioso mas não necessariamente exige essa dependência é óbvio que se tivesse vindo teria esclarecido uma dúvida a mais é só isso porque para esse problema de definição de industrialização é uma coisa bem a pé até o IPI tem referência aqui ao presumido porque muda o percentual mas normalmente é algo assim mais específico eles que tem mais vamos dizer assim profundidade nessa questão eu o botão eu não vi nada que eu posso me contrapô tá entendendo mas a gente ficou em vista dessa fragilidade que a gente tem de depender de uma outra área que ficou a dúvida de ter uma relação com o IPI mas se o fiscal não fez referência ele não se preocupou com isso né que eu acho que ele deveria ter ser um dado levante a gente apenas interpretar um processo distinguir aonde está a prestação de serviço onde está a industrialização por encomenda não é algo tão simples assim né é algo que requer mais especialização e talvez ele deveria ter se aprofundado nessa questão é o contribuinte tanto é que ele está lançando não está lançando o IPI vai ser um dado que fortaleceria nossas argumentações doutor Fichense eu estou pedindo a palavra está com o senhor eu já enfrentei essas questões e ela é muito afeta a questão do IPI e do ISS porque você vai o que é serviço e o que é industrialização eu queria um esclarecimento do relator porque é o seguinte a prestação de serviço mesmo no processo de industrialização o serviço sempre vai existir porque é impossível praticar uma industrialização sem haver o serviço o profissional ele está manuseando ele vai ter ou seja haverá um serviço o que vai diferenciar aí são bons quesitos por exemplo quando aquele que está contratando o serviço ele pega o material e envia para uma empresa no caso aqui a celular metal ela remete aquele material para a Excel ela vai fazer alguma coisa e esse material é devolvido ela está fazendo algum item ali nós estaríamos caminhando para uma prestação de serviço aí o que eu quero verificar aqui é o seguinte quando ela encaminha esse material para o que que ela faz e o seguinte eu entendi que uma parte desse material ela fica e depois ela rende é isso mais ou menos eu não consegui entender de forma clara a celular metal no processo produtivo porque o processo produtivo tem várias etapas ao final ela tem um resíduo certo esse resíduo esse resíduo não é uma coisa simples é um resíduo complexo tem borra tem amadas certo tem algo complexo digamos assim uma matéria complexa então ela manda manda para a Excel aí o que a Excel vai fazer ela vai essa matéria que é complexa que é a borra um pedaço de alguma coisa ou de outra ela vai separar isso daí então ela separa e aí é o que é descrito aqui ela separa em basicamente três subprodutos tá certo um deles é fertilizante ok certo outro deles é brita pedaços que são tão endurecidos que tem a característica de uma pedra tá certo aquela borra lá né então é utilizado como brita né na construção civil de estradas etc e o terceiro é o ferro e o aço porque ela tira paras também então assim ela pega muitos pedacinhos que estavam lá misturados certo vai juntar aquilo ali e aquilo ainda é aproveitado como aço e como ferro crono entende e aí como a Excel orbital utiliza aço e ferro crono como insumo aí ela devolta a Excel devolta para a Excel orbital para utilizar lá no início da açúcar deprodutiva como uma matéria-prima mesmo entendeu então são três subprodutos do resíduo da Excel orbital a Excel orbital manda o resíduo para a Excel e a Excel processa e é é daquele resíduo ele gera três produtos certo para gerar esses três produtos tem um beneficiamento aí e eu não tenho menor dúvida que essa industrialização isso aí é isso que eu não estava entendendo certo e essa industrialização tem três subprodutos certo fertilizante agrícola brita e aço e ferro crono certo esses dois fertilizante e brita a proteção vende para ela mesmo por ela mesmo o nome dela certo é dela ela vende e essa metal que vão que é o o aço e o ferro crono ela devolve para a Excel e é remunerada por isso certo a forma que ela devolve industrialização é o teu melhor dúvida que é industrialização industrialização tanto é que as casas são para o fertilizante e para a brita ele aceitou que era industrialização certo e já para o metal que devolveu o pastor ele disse que é prestação de serviço como é que pode ser o mesmo processamento certo o mesmo processamento que tem três subprodutos dois são o processamento e a industrialização e para um subproduto o resultado é prestação de serviço porque a fiscalização adotou o critério do destino certo e não da natureza da atividade que estava sendo praticada pela ex se eu estou devolvendo para quem mandou o resíduo então foi o serviço que você prestou para quem mandou o resíduo esse é o critério da fiscalização sem entrar na natureza da atividade a doutora Gisele podia falar vou passar a palavra para a doutora Gisele a doutora Gisele assim eu acho que principalmente nesses ramos tá voutorantinha salormital a gente tem essa questão da economia circular deles retrabalharem os resíduos de forma a torná-los algo útil então a própria legislação ambiental se vocês pegarem na essência ela vai trabalhar com a natureza de determinadas atividades e exigir que essas empresas ao eliminar esses resíduos eles trabalhem na transformação deles e numa transformação plena tá Efigênio então acho que o Nelson parabeniza o Nelson foi muito cirúrgico a mostrar que no fundo a fiscalização o que me chama atenção foi isso justamente o que você colocou a destinação ela sempre olhou a destinação ela nunca olhou a natureza e presidente você colocou do IPI o Alan também perguntou eu fui olhar no recurso voluntário o presidente não mencionou nada disso e na própria autuação fiscal você não tem essa vinculação com o IPI até porque ele só utiliza a legislação do IPI para justificar a natureza de industrialização a título argumentativo mas eu acho que é tão evidente né que realmente isso não gerou ou reverberou na terceira sessão ou mesmo numa fiscalização atual da IPI tá porque isso é muito comum eu só quis abrir em termos negociais e da própria legislação ambiental dessa reutilização dos resíduos não rejeitos porque o rejeito você não faz nada e aí poderia ser uma prestação de serviço tá Efigênio quando o rejeito não serve pra nada naturalmente essas empresas subcontratam pra dar um tratamento ao rejeito e aí é uma prestação de serviço ok ainda mais difícil de caracterizar mas aqui é justamente o ciclo produtivo inverso para resíduos aquilo que tem algum grau de utilização e transformação e aqui fica muito claro por isso que assim eu gosto muito dessa parte eu só quis trazer essa observação de ordem prática ok doutora Gisele obrigado alguém mais deseja se pronunciar sobre o caso eu tava olhando aqui sabe tinha um auto declarado interpretativo aqui para fim de apuração do base do caso do IPJ contra a pessoa social considera a indústriação as operações que no artigo 4 do entretanto 4.544 que deve ser o regulamento do IPI então ele utiliza o mesmo conceito do IPI tá entendendo para a relação do IPJ o mesmo conceito do IPI se haveria um erro aí na apuração do IPI deveria ter uma audifração do IPI deveria ter mais dados pra gente só acho que da forma como ele foi colocado não é difícil a gente pensar diferente só vamos à votação tá certo então depois doutora Gisele acompanhe o relator doutora Gisele doutora Gisele doutora é presidente essa é uma questão bastante tortuosa essa zona entre industrialização e prechação de serviços inclusive isso é bastante discutido até nos na jurisprudência nos tribunais reputação de IPI de SS existe bastante discussão mas o raciocínio desenvolvido pelo relator me parece muito coerente por essa razão eu acompanho o relator doutor Alain doutor Alexandre né também parabenizo o Nelson aí pelo excelente trabalho e acompanho doutor Efigênio eu também acompanho presidente parabenizo o Nelson essa questão é muito tormentosa inclusive tem um artigo do Ricardo vocês fizeram muito interessante que ele faz essa correlação entre o ISS e o IPI a questão do serviço ele vem traçando vários detalhes mas eu acompanho o relator tá certo doutor Jefferson parabenizo o Nelson comento no relatório o voto muito interessante a questão e eu acompanho o relator doutor André doutor André cadê o senhor? presidente eu acompanho o relator também nós não estamos vendo a sua imagem doutor André não é algum problema? aqui tá aparecendo o meu eu vou já fazer uma intervota ok então eu também voto o relator ficou dessa seguinte forma acorda os membros do colegiado com unidade de votos em dar provimento dar provimento ao recurso voluntário ok vamos fazer um intervalozinho aqui de 10 minutos e a gente retorna tá bom? então